Uma coisa bonita que está acontecendo e chamou a atenção no final de semana é o Paulo Terra. Eu não sei se vocês se lembram dele, mas ele fez aquele quadro bonito que a gente mostrou aqui comigo e a Mara. Lembra aquele grandão que a Mara mandou de presente pra gente aqui no programa? É do Paulo Terra e ele que num dos muros da Record TV está pintando, não sei se já terminou, o grafite do Gugu. Que está ficando muito bonito também e é uma grande homenagem. O nosso repórter Bruno Talao está lá com ele. Olha, já está terminado, Bruno. Boa tarde. Olha como ele é rápido. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde aí ao pessoal da bancada e também ao público de casa que nos acompanha. Ainda não está finalizada essa obra de arte maravilhosa, Sônia Abrão. Está ficando bem bonito realmente. Vou pedir para o nosso negrafista Alessandro Gonçalves mostrar o detalhe das imagens pra gente. A começar pela imagem do Gugu mais jovem. Sônia Abrão, a gente viu o Gugu bem mais jovem na época que ele apresentava o Domingo Legal, o Passa ou Repassa, quando ele ainda estava no SBT. Mais à direita, Sandy, mostra pra gente ali. Nós temos o pintinho amarelinho, né? Que é a música que o Gugu transformou em chiclete na boca de todos os brasileiros. Também estampado em um dos muros aqui da rua Joaquim Manuel Macedo, bem próximo aqui à Rede Record. Pega mais à direita pra gente agora, Sandy, também. Temos o Gugu já mais velho, com 40, 50 anos de idade. E pra finalizar, nós temos o Gugu na versão mais recente que todos nós conhecemos, com 60 anos de idade. Que foi, infelizmente, a idade que ele nos deixou. E ali, Sônia Abrão, o Paulo Terra, esse grande artista plástico, um dos mais conceituados que nós temos aqui no Brasil, ele ainda está finalizando essa obra de arte. E ali nós vemos ele fazendo o Gugu na época do Viva Noite, Sônia Abrão, quando o Gugu estava ingressando na televisão. Vamos atravessar a rua aqui, Sandy? Pra gente bater um papo ao vivo, Sônia Abrão, com esse grande artista plástico, que é o Paulo Terra. Tudo bom, Paulo? Posso interromper seu trabalho rapidamente? Tudo bom, meu querido? Primeiramente, parabéns pela obra, realmente belíssimo o seu trabalho. Bom, Sônia Abrão, eu ouvi dizer que o Paulo Terra, ele tinha a pretensão, tinha a intenção, né, de fazer essa homenagem pro Gugu ainda em vida. Infelizmente, isso não foi possível. Mas, da mesma forma, soa como uma belíssima homenagem, viu? Parabéns, Paulo. Ah, que bom, né? Tá dando um grande resultado pras pessoas que realmente gostam do Gugu, né? Que vai ficar marcado com a minha arte e todos. Muitas pessoas fizeram homenagem de vários motivos, com uma faixa, uma foto impressa. Eu resolvi fazer com a minha arte e deixar eternizado. aqui, próxima à casa dele, né, que seria. E as pessoas que passam aqui, sempre... Não tem como não tirar uma selfie, né, comentar as fases deles daqui, né? Então, essa foi a minha ideia. Infelizmente, eu não consegui fazer ele em vida, né? Porque eu acho que a nossa vida é uma caixinha de surpresa, né? Infelizmente, a gente não sabe a hora que a gente vai, mas... É... Acho que nunca é tarde, né? Então, eu resolvi fazer essa homenagem porque, pra mim, é um... É um telecomunicador ícone, né? Assim, tipo, vai ficar eternizado. Agora, Paulo, o que chama atenção no seu desenho maravilhoso é o realismo, né? Extremamente detalhista. É, então... É... Realmente, eu sou bem explorador da imagem, né? Eu gosto de... De explorar bem os detalhes pra... Pra chegar bem nos detalhes mais realistas. E... E essa ideia dos coloridos, do circo, eu dou uma mesclada com a imagem pra virar um trabalho mais pop art, né? Um trabalho mais... Mais artístico. Não somente a imagem... É... Cor de pele. Eu trabalho em cima com as outras cores, de acordo com as cores que vão nos círculos. E... Bom... Hoje, por exemplo, eu estou aqui sozinho, né? A equipe tá... Inclusive, tá fazendo outro trabalho. Mas aqui tem participação do meu irmão, né? Que é o Pedro Terra. Tem o Eduardo. Tem o... O Pitty. Então, aqui, nós estamos em quatro. Não estou fazendo sozinho, né? E pra realizar esse mural aqui. Pra gente finalizar aqui, deixar você continuar o seu trabalho, o brilhante trabalho, por sinal. Você não tem medo que depois que essa obra esteja pronta, os pichadores estraguem o seu desenho aqui? Ah, não. Não tenho medo, até mesmo porque... A gente tem uma certa coletividade, né? Eu acho que... E um certo respeito. Eu acho que os murais que tiverem... Alguma pichação ou um grapicho, a gente pede uma autorização, conversa com eles, explicando que a gente vai fazer uma arte. Não que a gente vai atropelar a pichação deles. Então, a gente tem... A gente troca essas ideias e fica tudo... Tudo resolvido. Tudo esclarecido, né? Isso aí. Obrigado, viu, Paulo? Vou deixar você trabalhar. Parabéns mais uma vez, querido. E o que você pode falar? As pessoas que quiserem, de repente, conhecer mais o meu trabalho, posso falar alguma coisa assim? Claro, claro. Algo de conhecer meu Instagram? Pode deixar o Instagram aí pra gente? O meu Instagram é... Arroba Paulo Terra Artes. Lá tem outros murais também, que eu já pintei, inclusive o do Silvio Santos, lá na Vist3. Tem vários outros murais do Chaves. E o que tá sendo mais importante agora, pra mim, é o do Gugu, que eu vou caprichar mesmo. Eu e a equipe. Ele merece. Obrigado, querido. Obrigado. Vamos deixar ele trabalhar, Sônia Abrão. E como informação complementar, sábado agora, dia 7 de dezembro, tem a missa de sétimo dia do Gugu, que vai ser na Igreja Nossa Senhora Perpétuo do Socorro. É uma igreja que foi escolhida de forma até simbólica, né, Sônia? Porque o Gugu foi coroinha nessa igreja quando ele era criança. Então é isso aí, Sônia Abrão. Ah, só pergunta pro Paulo, se der aí, quanto tempo ele acha que demora pra ficar totalmente pronto o painel? Perfeito, perfeito. Ô Paulo, mais uma perguntinha da Sônia Abrão agora. Quanto tempo você acha que demora pra ficar completamente realizado o seu trabalho aqui? Bom, aqui levaria mais ou menos em torno de uns três dias, quatro dias. Vamos colocar que sexta-feira está pronto. Sexta-feira a obra de arte está completa. É, sexta-feira está pronta. E eu quero agradecer à Sônia Abrão pela oportunidade, até mesmo porque ela sabe que eu dei um quadro pra ela de presente, né? Sim, acabei de falar. Eu sei que ela gostou porque eu assisti o programa. Verdade. Acabei de falar. Então, mas sobre o mural, eu acho que até sexta-feira está prontinho. Vai ficar perfeito. Ô Bruno, Bruno. Obrigado, querido. Obrigado, Sônia. Obrigado pela oportunidade. Oi, Sônia, pode falar. Não, diga obrigada pra ele. Diz que eu falei isso agora há pouco aqui no programa, que ele fez o quadro comigo e a Mara, que nós achamos lindos. Está conosco, guardado com o maior carinho. Não está guardado porque ele está na parede. Mas a gente amou demais o trabalho. Ele é um talento mesmo. Muito obrigada, tá? Está certo, Sônia Abrão. Vou repassar aqui o recado pra ele. A Sônia Abrão acabou de citar do quadro que você entregou pra ela, com a Mara Maravilha. Elas adoraram. Obrigado. E tem mais uma surpresinha também. Em breve eu vou fazer um mural com o elenco todo da RedeTV. Oh, que lindo. É, e eu vou caprichar bem na Sônia Abrão, hein? Pode deixar. Obrigada, precisa. Tá bom, Sônia Abrão? Obrigado. Um beijo, tá? Valeu. Valeu. Vou continuar com a obra que eu vou deixar perfeita. Valeu. Obrigado, querido. Obrigada, Bruno. E isso aí, Sônia. Tchau, querido. Até.